Os rios correm para o mar Com seu fundo sem se ver É mais difícil respirar Com a floresta sempre arder Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Em um dia eu hei de rir À beira do mar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar Em um dia eu hei de rir À beira do mar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar A natureza a protestar Tantos ouvidos sem ouvir Uma seara a secar É uma cara sem sorrir Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Mas eu não paro de lutar Nós não te deixamos parar Em um dia eu hei de rir À beira do mar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar E pôr os peixes a cantar Lá em um dia eu hei de rir À beira do mar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar Lá em um dia eu hei de rir À beira do mar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar Tocar a minha guitarra E pôr os peixes a cantar E pôr os peixes a cantar